Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Satisfactor Galera, hoje a gente vai tentar liberar um dos melhores geradores de energia que tem no game, certo? Sim, a gente já liberou várias formas de gerar energia, mas a gente não liberou uma das melhores Exatamente, a gente vai tentar liberar hoje, beleza? Então, voa jogar! Galera, lembra que no último vídeo eu deixei esse marco aqui, né? Pra gente fazer, vamos lá completar ele? Assim aqui, ó, cadê? Já fiz aqui os... Os negocinho... Yes! Pronto! No último vídeo também, eu não lembro se eu deixei no vídeo ou se eu cortei Eu deixei 10 computadores aqui, ó, pesquisando Vamos ver o resultado? Ah, tem um disco rígido, né? Vamos deixar um disco rígido aqui que a gente achou no outro Olha lá, a gente abriu outros elementos, vamos lá, velho Onde que foi? 4 Não, 6 Aqui É exatamente isso daqui, ó Mais slots no inventório, MK3, gerador térmico, esse aqui que é o melhor gerador do game Divisor programável e scanner Vai precisar de 20 computadores Hum, 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 hum Essa moldura modular eu tenho bastante dela já Aí, galera Parou estranho Será que parou alguma coisa? Ah, não, é o bicho chegando Vamos lá, vamos lá, galera Ó, aproveitar que ele chegou Ainda bem que ele já chegou Vamos selecionar esse marco aqui Esperar ele pousar Vamos ver se já deu alguma coisa aqui dentro Tá feio, tá feio, tá feio Puxa Opa Abreu aqui uma receitinha nova Uma receitinha nossa Olha a blueprint pra fazer sinalizador Olha isso Caro pra desgraça, velho Deixa eu ver aqui Aqui tem como comparar, ó Moldura gasta A gente tá gastando 5 moldura Ele vai gastar mais moldura Mais barra de aço E... Mas não vai gastar parafuso Não, mas aí eu prefiro gastar parafuso Mas vai fazer 3 moldura, né Mas o problema nosso é a moldura modular Pra fazer a reforçada Não, eu acho que eu vou pegar essa receita aqui, ó É, vamos confirmar Das 3 opções é melhorzinha, tá ligado? Não tem opção muito boa Boa Das 3 opções ali é melhorzinha A gente pode tirar esse fio de cobre E deixar ele pra fazer só o rotor É Pode até tirar ele dali Não precisa mais entrar ali O fio de catéria a gente vai usar em muitas receitas, cara Beleza, velho Beleza, vamos lá Agora a gente já tem todas as coisas aqui A gente já tem os computadores Como eu falei pra vocês Ia fazer na mão, mas é facinho Vai faltar, vai faltar Vai faltar 3, cara Deixa eu pegar os computadores ali E pegar 3 moldura modular Modula modular eu tinha 50 Acho que eu usei pra alguma coisa Não sei pra que Tá vendo? A nossa fabriquinha aqui Ela é humilde, galera Ela faz pouca coisa Mas faz tudo, tá ligado? Ela faz pouca coisa Mas de tudo Ela faz de tudo Então tá tranquilo, óbvio isso aqui, mano Tranquilo, óbvio Tranquilo, óbvio Isso aqui tá guardando, né Ó Tranquilo Entendeu? A gente tem tudo na mão É pouca coisa Opa, falta 5 Nem vou levar Porque falta 5 ainda Vai ser aqui Pronto Tá vendo, ó Parafusinho Tudo certinho Tá beleza Aqui a gente pegou aquela receita aqui A gente pode mudar aqui, ó Mostrar pra vocês, ó Ó o fio de catéreo chegando ali, ó E esse fio de cobre tá subindo aqui A gente pode tirar ele daqui Faz ele subir lá mais pra frente, ó Faz ele subir tipo aqui no cantinho Aqui assim, ó Aqui, ó Entendeu? Já sobe aqui Um dessas dois pede assim, ó Sobe aqui e já vai embora A gente tá subindo ele aqui Pra poder colocar ele dentro daquela máquina ali, ó Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Eu acho que dá pra Ó Vou colocar ela ali Mas não tem necessidade Se vier o fio de catéreo pra cá Pra fazer esse cara O catéreo a gente racha ele bem ali, ó Divide ele pra lá, ó Ele vem, desce aqui E tuf, entra aqui É bem aqui, ó Bem aqui, racha ele E vem pra cá E vai também outro pedaço pra lá Pra colocar em outra máquina dessa Pra gente fazer A inteligência artificial lá Que precisa também Eu não quero mexer em tudo não, velho Já falei Eu vou Tô mexendo o menos possível, cara Eu tô abrindo mão de automatizar coisas Pra não mexer Tá ligado? Porque essa fábrica aqui Ela foi feita Sem Foi feita de primeira Tá ligado? Então O que acontece? Muita coisa se fosse pra me fazer hoje Eu faria melhor Faria direito, sabe? Não ficou tão bem feito Cadê? Pum Yes Yes E agora a gente tem Geradores de Geothermal Aha Nossa senhora E sim, cara E poxa MK3 também Ó E tem também o divisor programável, velho Esse divisor aqui é animal, cara Nossa Divisor aqui ele é animal Até onde eu sei Você pode Você não pode programar só A quantidade Mas você pode programar várias linhas Dividir todos os produtos Podem vir pra uma linha só E ele vai dividindo A gente tinha liberado também No começo O rifle Vamos fazer o rifle? Pra ver como é que é A gente vai matar bicho não E os cartucheiros aqui Fazemos 12 cartuchos Aí Cadê? Cadê o bichão? Oh Marota Olha aí Que da hora, velho Olha que foda, cara Que louco, galera Da hora, mano O O rifleão aqui, ó É Mas é louco É louco Gostei, gostei A gente tá tipo No Call of Duty, ó P-P- Nossa Dá até pra fazer uns PVP, né Nesse jogo aqui, né Legal, legal Só que essa arma demora muito pra abrir, né É, apesar que não é que demora É porque a gente teve que esperar o update É, não é que demora, né Vamos lá Vamos fazer os computadores Quanto computador precisa pra fazer o Geo Termal Oito Vamos fazer aquele rapidinho Aí Pronto Já temos tudo o que precisa Vamos só pegar uma borrachinha 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 Eu acho que tem aqui em cima E eu sei onde tem um Jaygazer Jaygazer Vai colocar lá Vai ligar a nossa rede E vamos ver Transbordar a energia, mano Aí eu tô até pensando em desligar Algumas dessas Desses Geradores de carvão Tem muito, né, cara Aqui tem alguma coisa Ainda tem Muita borracha Eita, pega Eita, eita Nossa, esse negócio é muito rápido, mano Vamos lá Vamos subir aqui Vamos dar um mega pulo lá pro outro lado Uou Nem foi tão emocionante assim Olha lá A gente não consegue andar contra, velho Nossa A gente não consegue andar contra a MK3, cara Olha o tanto de coisa que tá chegando, galera Nossa senhora Tá chegando muita coisa, né, cara O jogo tá muito nervoso, velho Olha isso Vamos lá, galera Aqui que tem um Jaygazer Aqui embaixo, aqui, ó A gente vai tentar colocar ele aqui No nosso sistema E ligar A Energia dele Esse jogo aqui, galera Ó Olha o mapa Olha isso, ó A gente não explorou nada Nada, 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 nada Entendeu? Tem muita coisa pra ser explorada ainda, galera Não sei se tem segredos Mas que tem muita coisa pra ser explorada Tem Isso tem Ah, vamos colocar ele bem aqui Um jogador no caminho Um jogador no caminho Vou cair de frente pra cá Assim Olha a escadinha Olha pra isso Olhem pra isso Meu Deus Caramba, o que que eu tô na mão aqui, velho Deixa eu levar da mão What the fuck Ele já tá funcionando? Olha pra isso Muito legal, cara Nossa, eu coloquei ele de costa, foi? Eu não sei Aqui Eu fiquei preso aqui, cara Deixa eu ver nessa ilha aqui, ó Olha que da hora, cara Nossa Que coisa mais linda, hein Esse gerador é muito legal, galera Olha que bonito Ele é muito bonitão, né, velho Vim pra ir pra cá Pra visualizar Olha aí, ó Que da hora Que da hora Que da hora Agora é só A única coisa que resta É a gente pegar E puxar Uns cabos aqui Deixa eu pegar uns cabos aqui Bom, galera Agora o que a gente vai fazer A gente vai colocar uns postes aqui Pra puxar essa energia pra gente, cara Vou colocar um aqui Vou colocar o outro aqui E um pra cá, ó E aqui a gente tem que achar o poste nosso Que dá energia pra gente Tá aqui, ó Tá ali no canto Então a gente coloca Um aqui E agora é só puxar os fios Vamos ver se a gente consegue Ó, ele não tem interface, tá, galera? Não tem interface, não, ó Tá tão fazendo a interface dele ainda Não sei porquê que não tem interface Estranho, né? Puxar aqui Cadê? Não, não, direto ali não Cadê? E, ó Esse cara aqui Esse cara aqui Puxar ali Esse cara aqui Puxar Aqui Vamos indo assim E agora a gente vai Pulei muito antes E agora a gente vai colocar ele aqui E esse aqui Na rede E pronto Temos tudo conectado E estamos produzindo mil Mil de energia Estamos consumindo duzentos Estamos produzindo mil De energia Você tá doido Boa, galera Agora sim, fi Tá vendo? Esse geotermal Ele é um dos últimos Coisas que tem, cara Mas ele é muito bom, cara Muito bom mesmo Mas é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Agora a gente vai ficar À espera De próximos updates Pra voltar a jogar, tá? Talvez eu faça mais uma livezinha Desse Desse jogo Pra Deixar tudo pronto Pra próxima DLC Pra gente ter tudo organizado Pra próxima DLC Quando chegar A gente já tá com tudo pronto Tá ligado? É, mas é mais ou menos É só colocar o supercomputador Pra produzir E pronto O resto já era É, eu vou tentar colocar O supercomputador De alguma forma ali De resto é nóis Beleza? E a gente fica A guarda De DLC Que vai chegar De DLC não De atualização Que vai chegar No mês que vem Certo, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o seu gostei Clica no like, galera Que é muito importante Mostra o canal Pra todos os seus amigos Da escola Todo mundo que gosta De vídeos Desse tipo de jogo Certo? Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem... Vem, 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 vem.